TV PRTB, mais uma vez, senhores, amigos, amigas, aqui na Folha de São Paulo e tantos hoje jornais acusados de corrupção, Lula será julgado por Sérgio Moro, Estadão, a Folha, os grandes jornalistas do Brasil, as redes sociais também estão dizendo isso. Gente, eu não poderia, na qualidade de fundador e presidente nacional do partido, ficar omisso nessa questão neste momento. Quer dizer o seguinte, se ele tem que pagar, quem vai pagar, não é? É ele, quem quer que seja, que tenha lesado a nossa nacionalidade. O meu ponto de vista maior é que o Lula permitiu aqui a esquerda ascender seu país e patrulhada pelo Chavizo, pelo Fórum de São Paulo. Os desvios que tivemos no seu governo, no governo da Dilma, foram muito grandes no BNDES. Levamos muito dinheiro para Cuba, muito dinheiro para Venezuela, para Costa Rica, Nicarágua, todos esses países aí que, inclusive, hoje estão contra o nosso país na ONU. dinheiro para ditadores lá na África, consumir o nosso suado dinheirinho do nosso povo, nosso querido povo, que precisa de saúde, educação, que precisa de transporte urbano, que precisa de emprego, acima de tudo. Então, o PT patrulhou o governo, tirou das elites que ele acusa tanto. O senhor Lula acusa as elites, mas anda de jato o dia todo. Essa participação em grandes empresas, a fortuna desse negócio de palestra. Então, o senhor Moro está vendo isso aí agora e vai realmente levar a cabo essa questão toda de corrupção, esse negócio desse instituto aí, Lula, essa questão do Akamoto que fica dando cobertura ao Lula. Então, essa alaranjada toda do Roberto Teixeira, que é um advogado, que há muito tempo vem protegendo, dando casas, alaranjando empresas, alaranjando patrimônio para ele. Então, isso aí o Brasil quer. Não é à toa que o Brasil foi para as ruas e não quer mais esse povo de volta, não. Fora PT, fora fora de São Paulo, fora Lula, fora Dilma, que já foi embora, felizmente, só que tem que ser criminalizada pelo que fez na Petrobras e contra tantas coisas que fez o nosso país. Então, é momento do encontro de contas que o povo quer. Vamos soltar foguete, porque chegou a hora de colocarmos o Brasil novamente, marchar. E agora, quem está aí também merece, hein? Quem está aí também é sócio dessa coisa toda. O senhor Temer, o senhor Renan, o senhor Eduardo Cunha, também o senhor Rodrigo Maia, o senhor Moreira, o senhor Padilha, todo mundo, o senhor Jucá, vão pagar. Chegou a hora do encontro de contas que a nação quer e deseja. Leve e Fidelis, se Deus quiser estaremos aí de volta, bem breve, em próximas eleições. É isso aí, gente. O Brasil quer o encontro com o seu destino. Veja amarelo, é o que queremos. Um abraço a todos e obrigado.